Como está a visão do Cresce e a contribuição para o mercado imobiliário hoje com relação a grande oferta de imóveis e o programa da taxa dos juros que está aumentando? Isaura, eu só posso dizer o seguinte, grande oferta de imóveis sempre existiu e agora essa grande oferta está com um preço muito alto. Eu te digo que todo imóvel que esteja com preço de mercado, com certeza absoluta, nós não ultrapassamos há 90 dias para fazer a intermediação desse imóvel. O problema é que existe muito especulador e todo proprietário quer sempre conseguir um pouco mais do que vale. Tanto é que as pesquisas do Cresce nos mostram claramente que sempre no momento de fechamento do negócio tem descontos que variam de 5% a 15%. Então, muita atenção, este aparente excesso de ofertas, ela está camuflada por interesses de especuladores que estão pedindo valores muito acima do valor de mercado. Imóvel com preço bom, você sabe que tem cliente. Essa questão do aumento das taxas de juros realmente é uma questão que nos incomoda muito. Estamos trabalhando, já notificamos pessoalmente o ministro das cidades, que é corretor de imóveis, o nosso colega Gilberto Kassab. Ele está lá vendo as tratativas de que forma o governo pode melhor contribuir para que esses juros votem as taxas anteriores. Mas, muita atenção, pesquise junto aos bancos privados. Os bancos privados têm grande interesse em manter uma boa carteira de financiamento imobiliário, para criar a fidelização dos clientes junto a eles. E, muitas vezes, nós conseguimos fazer bons negócios. Mas, o Cresce tem feito reuniões, não só com diretores de bancos. Temos levado esses para fazerem palestras pelo Cresce no interior de todo o estado de São Paulo, buscando estreitar o relacionamento para que possamos ter melhor condição de trabalho. Mas, fique atento com relação a essa grande oferta, porque há muito imóvel com preço acima do valor de mercado e que dá a impressão de que está havendo um excesso de oferta e não é realidade. Aí, sim, é gente persistindo na especulação. Tchau, tchau.